Música Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Pensando nisso, o Sera Esporte em Clube trouxe até Porengabuçu, o grupo Proama, para dar uma palestra às meninas do futebol feminino. Em cada oito mulheres, uma morre de câncer de mama. Então, é necessário que esse tabu que seja os 30 dias, porque é só o câncer de mama. Câncer de mama não é só o câncer de mama. Câncer de mama é algo que você tem que estar fazendo o exame clube das mamas anualmente. Outubro, é necessário que não só o outubro Rosa tenha esse impacto sobre a vida das mulheres. Os parceiros também têm que estar em conjunto com as esposas, com as namoradas. Então, é tão esplanado esse assunto que alguns homens detectam, como vocês têm entendido, os homens detectam câncer de mama nas esposas. Esse alto nome, né? Como é que nós, mulheres, podemos estar nos reconhecendo nesse bloco, né? O BIE que vocês trouxeram, várias exposições, é importante também. Estou lá da Ana Cláudia, ela que é a nossa assistente social do Sera Esporte em Clube. E acompanha aí diariamente as meninas, né? Principalmente as meninas. Que bacana esse tipo de palestra, nesse mês de outubro, né? Que a gente bate tanto na tecla do outubro Rosa, da prevenção do câncer de mama. E mostra pra elas, que são mulheres, como fazer esse autoexame, como reconhecer essa doença. É muito importante, sim, esse momento, né? Não só com as meninas do futebol feminino, mas também com as colaboradoras do clube, né? E é um momento realmente de conscientização. Afinal, o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata no sexo feminino. E é importante as meninas estarem tendo esse contato, né? Esse conhecimento com essa equipe da Estácio, que veio pra cá, se disponibilizou a essa parceria conosco, né? E tá trazendo todo esse momento aqui que as meninas estão tendo. É importante que vocês saibam que o câncer de mama, ele não comece só com mulheres. Entre 100 mulheres há um caso de um homem, certo? Nós, mulheres, podemos fazer esse autoexame, porque a gente consegue visualizar toda a nossa rede mamária. Mas o homem, não. Então, eu trouxe um dispositivo pra trabalhar com o menino, pra gente fazer também esse autoexame no homem. Eu tô ao lado da Nath e da Gi, elas que são atletas do futebol feminino, que hoje participaram de uma palestra super importante nesse mês de outubro, né? Que a gente bate tanto na tecla de outubro rosa, se prevenir contra o câncer de mama. Foi super interessante o Ceará proporcionar esse tipo de palestra aqui dentro do clube pra vocês, né? O risco é muito grande. Então, a gente também tem que se cuidar também pra poder a gente ficar bem, pra poder a gente render lá nos campos e também na nossa vida profissional, como no dia a dia normal. E é muito bom o Ceará fornecer isso pra gente, além de conhecimento, claro. Então, é um agradecimento, né? Enorme. Eu achei interessante, porque devido que elas trouxeram os equipamentos e elas puderam mostrar de que forma que o câncer pode ser dentro da nossa mama e também ensinando a gente a se prevenir, como fazer o autoexame, que é muito importante, porque muitos não sabiam, tá? No começo elas perguntaram e isso foi muito importante. E o Ceará vem nos ajudando cada vez mais em relação sobre isso, sobre a gente se cuidar tanto dentro de campo como fora de campo. Eu tô ao lado da professora Cleoneide, ela que é coordenadora do projeto Proama, que cuida, né? Dá uma assistência a mulheres mastectomizadas e também professora das disciplinas, de algumas disciplinas da área da saúde da Estácio. Que bacana esse projeto de vocês. Queria que explicasse aos nossos torcedores que estão nos assistindo como é o trabalho que vocês vêm fazendo no Proama. Perfeito. A gente trabalha ao longo do ano e com mais intensamente no mês de outubro, no sentido de sensibilizar e conscientizar para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama, né? Nós fazemos ações durante essa fase de palestras, oficinas, nas comunidades, nas escolas públicas e privadas, no serviço geral. E também prestando serviço de atendimento especializado. O Proama, ele funciona nas segundas e quartas-feiras à tarde. Nós atendemos mulheres que já receberam o diagnóstico do câncer de mama, que já se submeteram ou estão em processo de tratamento, da estipação, né? Que a gente diz a retirada da mama, que é a mastectomia. E a gente trabalha no sentido de prevenir complicações como linfedema, bloqueio articular, dor e outras, porque hoje o programa, ele é multidisciplinar. Nós temos a participação da psicologia, da nutrição, da enfermagem, da fisioterapia, no sentido de atender nessa visão global e entender todas as implicações, desde a autoestima, depressão, alteração alimentar, etc., que é comum a essas mulheres. E super bacana essa parceria com o Ceará de poder proporcionar esse conhecimento, essas dúvidas, essa autoajuda às meninas do futebol feminino. Com certeza, até porque elas também são, a gente chama de agentes multiplicadoras, né? Elas acabam por cuidar da família, cuidar de si, sensibilizar e cuidar da filha, do marido, porque homens também têm câncer, viu? É 1%, mas também pode dar. Então, ela também acaba por levar o marido na atenção, no sentido de fazer a autopalpação, para identificar alguma alteração e, assim, buscar a procura de um profissional especialista, seja mastologista, né? Um clínico, enfim. De forma que ele possa ser precocemente também diagnosticado contra essa doença, que mata, e mata muito e é elevada a incidência, no Brasil e no mundo. É importante a gente frisar que esse tipo de movimento não deve ficar somente no mês de outubro, devido à campanha, mas durante todo o ano, né? Procurar se tratar, se ajudar, se conhecer e fazer o autoexame, não só no mês de outubro. Perfeitamente. Por isso, um dos objetivos do programa, né? Que é o PROAMA, é trabalhar intensamente ao longo do ano, no sentido de sensibilizar, conscientizar para esse autocuidado, porque o corpo fala, né? Então, a gente tem sinais clínicos característicos de qualquer alteração, anomalia na mama, que pode identificar, assim, o mais precoce possível e diagnosticar o câncer. Prefina sim! Uhul!